A Grande Família foi um sucesso absoluto na TV brasileira e não é por acaso que durou tanto tempo no ar. Então hoje vamos descobrir vários segredos e curiosidades sobre essa família muito lida, mas também muito oriçada. Muita gente não se lembra, mas o seriado da Grande Família, na verdade, foi exibido pela primeira vez em 72 e ficou no ar até 75. Então a versão que a gente conhece, que estreou depois em 2001, é na verdade um remake inspirado na obra original. Ah, e uma curiosidade, o programa era uma espécie de teatro, não tinha cortes, era tudo ao vivo de verdade. E entre a versão original dos anos 70 e a versão que a gente conhece, foi produzido um especial de Natal em 87. E curiosamente o Pedro Cardoso aparece nesse episódio como um outro namorado da Bebel, o mesmo papel que ele faz na versão atual, só que não era o Agostinho. Aliás, a ideia da Globo é que o programa fosse só um especial, uma homenagem à versão original, e por isso foram escritos só 12 episódios. Mas diante dos altos índices de audiência, o programa foi renovado por mais um tempinho. E adivinha só, a Grande Família acabou ficando no ar por 14 anos, sendo um dos programas de humor mais longos da emissora, perdendo apenas pra Escolinha do Professor Raimundo. A partir do dia 20, Lineu Silva abre o álbum da Grande Família. E a gente vai renovar! Histórias que você não esquece, contadas de um jeito diferente, pra você viver tudo de novo. Não, não quero mais, se não é pra ser do meu jeito, também não quero de jeito nenhum. E assim como acontecia na série, nos bastidores também rolava muita briga. Em 2012, a imprensa repercutiu uma briga feia de bastidores entre Pedro Cardoso e a atriz Guta Stresser, que interpretava Bebel. O humorista chegou a afirmar que Guta chegava pra gravar alcoolizada e que ele foi obrigado a aturar isso durante 12 anos. Falaram pra eu ficar aqui. Eu tô me lixando pra essas vozes, a voz da sua esposa mandando, bora! Tá muito difícil. É boa de ser casado, não sei... Pra se defender, a atriz disse que nunca tinha ido pro trabalho bêbada e um tempo depois afirmou que a discussão já tinha sido superada. Porém, anos mais tarde, os próprios atores admitiram que sim, rolou uma briga feia nos bastidores. Em entrevista recente, Guta Stresser admite que brigou sim com Pedro Cardoso e afirmou que só trabalharia com ele de novo se fosse pra ganhar o dobro. Agora, depois de anos, eu penso assim, não, agora, equidade salarial, não, quero o dobro. Se for pra trabalhar com aquela pessoa. Jura? Jura. Uau! É, porque, né, tem que ganhar um pouco em salubridade. Salubridade. E se tem família, tem mais briga. Dessa vez foi o Marco Nanini, o Lineu, que afirmou que não queria trabalhar nunca mais com o ator Tunico Pereira, que interpretava o Mendonça. Lineuzinho, olha pra mim. Você tá me vendo? Olha, aqui, ó, aqui. A campanha estampada no meu coração. Lineuzinho, volta pro que é seu, Lineuzinho. Apesar da informação ter vazado pro público, não se sabe o motivo real da briga, mas o próprio ator Marcos Oliveira, que fazia o Beissola, confirmou a treta entre os dois. Tinha uma briga entre eles lá, um qual, 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 cui, 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 mas eu, como não fazia parte da Grande Família, era um agregado, o bicho nem chegava perto. Volta pro que é seu, Lineuzinho. Não, 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 não. No seu segundo ano no ar, a Grande Família já venceu o prêmio de melhor programa humorístico. Além disso, o Pedro Cardoso também disputou o Emmy Internacional de Melhor Ator em 2008. Ao todo, o programa concorreu a 35 prêmios e faturou 23. Mas assim, pra mim, se fosse pra escolher um prêmio, eu escolheria o que? A sua inscrição aqui no canal, inscreva-se no canal, é muito importante, torne-se um noventista e assim você não perde as preservadas que falam todos os dias por aqui. Eu quando quero comer cocada, eu tenho que ralar o corpo. Bom, a Grande Família foi um sucesso estrondoso, a gente já percebeu. Mas ela foi também a primeira série da TV brasileira a ser exibida em alta definição em 2008. A audiência era tão grande que o programa chegava a igualar no Ibope com a novela das nove e com o Jornal Nacional. Sendo que essas eram as únicas atrações exibidas em HD na emissora até então. A inspiração pra montagem do cenário da casa, da Família Silva, vem de uma casa de verdade que fica no bairro Realengo, no Rio de Janeiro. Tudo foi copiado nos mínimos detalhes pra dar um tom mais realista pro ambiente, tanto é que até o encanamento funciona de verdade, o que é muito incomum num set de filmagem. Outra coisa curiosa é que o capricho da série foi tão grande que todo figurino dos personagens foi comprado exclusivamente em camelôs, brechós e lojas de rua do Rio de Janeiro pra condizer com a realidade dos personagens. Então você que sempre quis andar igual o Agostinho Carrara, tá aí a dica. Dona Abigail, com todo respeito. Que a Maria Isabel não me ouça, mas fica muito melhor esse vestido na senhora do que nela. Você acha, Agostinho? Nossa, Dona Abigail, ficou muito bom. Só adistou o ambiente que é muito humilde, né, em comparação ao vestido. Humildade, humildade. E falando na casa, é nela que boa parte das cenas do programa foram gravadas. Cada episódio da Grande Família levava três dias pra ser gravado, sendo que dois deles na parte interna e um dia reservado pra cenas externas na cidade cenográfica da Globo. Aqui é a casa do Lineu. Olha, que tudo. Aqui é a casa do Lineu. Tá vendo? Eu paro se vocês quiserem. Para, tá. Jesus, a casa do Lineu. Que lugar bonito. Além do Pedro Cardoso ter passado de um namorado qualquer na versão de 87 pra viver o Agostinho em 2001, também foram feitas outras mudanças bem radicais na nova versão. Pra começar, foi retirado do programa o personagem Júnior, um terceiro filho da Dona Nenê na obra original, que tinha um papel político dentro da série e que acabaria ficando deslocado no resto do elenco. Outra grande diferença foi a mudança de cidade, né? Nos anos 70 se passava em São Paulo e na série dos anos 2000 passou a ser no Rio de Janeiro. Aliás, Lineuzinho, eu só tô te ligando pra dizer que a praia tá ótima. Inclusive eu tô pensando em dar um mergulho. Rio 40 grau, cidade agora vira por gata. Bom, mas os anos foram passando e aí o elenco acabou se cansando de interpretar os mesmos personagens durante muito tempo. E isso fez com que os próprios atores pedissem pelo fim da série em 2007. Nas ruas as pessoas chamam muito ainda. Lineu. É, eles chamam, chamam. Mas eu tenho um pessoal que é mais contido. É. É. Então, mas... Por muito, muitas vezes. De mil maneiras. Mas como a atração dava muita audiência na Globo, a emissora acabou negociando um aumento de salário e a renovação do seriado por mais sete anos. O que acabou desgastando ainda mais o elenco. O fim só vem em 2014, ainda contra a vontade da Globo, quando todos os atores bateram ao pé afirmando que não queriam mais fazer a série porque, além de outras coisas, a série acabou prejudicando a vida profissional deles. A palavra que define a minha família é saudade. Tantos acontecimentos, tantos momentos valiosos. Você criou uma família maravilhosa. Nesses 43 anos de casado com a nenê, eu já vi de tudo. Mas veria tudo de novo. Mais uma vezinha. As saudades ficam, vocês sabem, né? Mas se você gostava de assistir A Grande Família, qual era o seu personagem preferido? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha com todo mundo e eu vou deixar aqui do lado mais vídeos de curiosidades, coisas legais da TV, pra você clicar e curtir numa boa. Eu vou ficando pra aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós já aqui. E foi! Valeu! Um grande abraço.